Se é pra sofrer, vem com o alemão Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Na porta do meu carro escancará, sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta, e eu beijando o litro de pinga E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Toca alemão no paredão A porta do meu carro escancarado, sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta, e eu beijando o litro de pinga E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Essa sede, sede que é de nós Vai ver quanto essa pé é de bater Quanto a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quanto essa pé é de bater Quanto a pé é de bater E essa sua sede que é de nós WF Produções Quanto a pé é de bater 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 Quanto a pé é de bater